O dia Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aqui é o jornalista Walter Brito, apresentador do programa Respeito a Januário. Nosso programa, como todos sabem, tem compromisso de forma um contexto na defesa da terceiridade. O assunto de hoje refere-se ao dia da enfermeira, o dia do enfermeiro, comemorado no dia 12 de maio, foi ontem, em todo o planeta Terra. Em tempo de Covid-19, percebe-se de forma mais forte e clara, aqueles que vão na linha de frente salvar vidas, que são os enfermeiros e as enfermeiras, pessoas que muitas vezes não são tão valorizadas, na busca de salvar vidas, elas muitas vezes choram o sofrimento alheio, percebe-se aí o coração desses guerreiros na busca de salvar vidas. Gostaria, inclusive, de lembrar uma outra guerreira, que foi a nossa primeira enfermeira, Ananeri. Ananeri. Ela nasceu na Bahia e faleceu aqui no Rio de Janeiro, já idosa. Sabemos que o nosso compromisso, inclusive, no programa, é falar sobre pessoas idosas, defender pessoas idosas. Ananeri morreu aos 65 anos, no dia 20 de maio de 1880. Eis que, em 1938, o presidente Getúlio Vargas instituiu a data 12 de maio, de 12 a 20, ou seja, a semana do enfermeiro, de 12 a 20 de maio, em homenagem a Ananeri. E a Ananeri foi tudo isso, foi um símbolo de lutas para salvar a vida das pessoas desconhecidas. E eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção, nesse momento, do prefeito Marcelo Crivella e também do governador Wilson Wilson, referente ao equipamento de qualidade para os hospitais e também o equipamento para os enfermeiros de boa qualidade, macacunhas, óculos, máscaras, para evitar mortes como as que já aconteceram, que no Rio de Janeiro, são 28 enfermeiros e enfermeiras que perderam a vida no Estado e são 3 mil infectados. Portanto, o prefeito Marcelo Crivella, o governador Wilson Wilson, é fundamental esse apelo que estou fazendo. Eu gostaria agora de mostrar a todos um filme importantíssimo que homenageia enfermeiras e enfermeiros. É agora! Tchau! 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 Parabéns, jornalismo da Band, pela importante homenage. Parabéns, enfermeiros do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Bom dia, Rio de Janeiro! Anjos de branco, Arnino Cruz Em homenagem às enfermeiras do Brasil Os enfermeiros Toda essa gente dedicada Que ajuda a gente a superar Anjos de branco Sempre adançoadas Sejam suas Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, pode ser famosa Mas seu pai é macinhoso Vem com o velho